De acordo com o Regimento Interno do TRT da 5ª Região, é correto afirmar que o pedido de correção parcial será dirigido ao corregedor regional por meio do Sistema Processual Eletrônico, PJI, de segundo grau. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 216. Cabe correção parcial, corpar, ou reclamação correcional de atos de juízes de primeiro grau atentatórios à boa ordem processual, contra os quais inexista recurso específico ou a possibilidade de correção por outro meio de defesa admitido em lei. § 1º. O pedido de correção parcial será dirigido ao corregedor regional por meio do Sistema Processual Eletrônico, PJI, de segundo grau.